Antes de iniciar o vídeo, eu quero fazer um pedido que vocês já sabem Que é deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar o vídeo Pra que o YouTube entenda que tu quer estar aqui vendo os meus vídeos aqui comigo E que nossa família cresça mais rumo a 200 mil inscritos, minha gente Um beijo, vamos pro vídeo Parei aqui no banheiro agora Pra mim tomar um banho Sentei aqui no vaso, gente, eu simplesmente senti a vontade de... Eu não tô no vaso, eu tô sentada em cima Só da tampa Eu decidi vir falar com vocês, conversar, desabafar um pouco, né E ao mesmo tempo que eu queria vir gravar esse vídeo Eu não queria porque muita gente não compreende Muita gente distorce muitas coisas, né Elas, ou é 8 ou é 80, elas nunca compreendem praticamente nada Do que você escolhe, do que você corre atrás, do que você deseja Hoje é um dia que eu tô extremamente estressada Tô rindo de desespero, sabe gente Gente, assim, é um dia que eu tô, tipo Sabe quando você, até o choro da criança Até um pedido, um chamado Você já fica, tipo, mais uma vez, né Porque é 24 horas, né, gente E sempre que uma mãe expõe um pouco as dificuldades Ela expõe um pouco o cansaço Que esgotou Que tá, sabe, no limite As pessoas veem como algo ruim Como algo errado Eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam Quando uma mãe tenta expor um pouco os seus sentimentos É, pra que você teve filho, né Pra que você tá assim Se você escolheu isso pra sua vida Mas seria a mesma coisa de você dizer Pra uma pessoa que tá estudando medicina Pra ela desistir Porque ela tá passando por um período Da faculdade complicado, né Mais ou menos isso, gente Mas eu sou muito grata, sabe Eu sou muito feliz por ser mãe Por ter isso na minha vida E eu queria isso, né, gente Mas tem fases que realmente é punk, tá E tem fases que você fica Sem muito rumo Sem, sabe E essa semana Essa semana não Acho que tá com um tempinho já Eu queria desistir, né Assim, tanto do canal De tudo, gente Assim, eu tava em um período complicado Com a Luísa, né Assim, de... Ela não tava bem E eu queria desistir mesmo, sabe Eu já tinha falado até com o Djalma Eu disse Mô, eu vou parar Eu não quero mais gravar Eu não quero mais postar nada Eu não quero mais trabalhar com isso Eu quero ficar em casa só E cuidando das minhas filhas E eu sei que a renda nossa vai abaixar Vai... Vamos ter que parar com algumas coisas, né Alguns planos Não sei como é que vai ser Mas... Porque parece que eu não tô conseguindo, sabe Parece que eu não tô dando conta Parece que não tá fluindo E... Sério, gente Tem hora que bate aquele desânimo mesmo E... Eu tô falando isso aqui pra vocês Pra vocês verem Que eu sou uma pessoa normal, né Eu tenho os meus dias bons Os meus dias ruins Os meus dias complicados Os meus dias... É... Que parece que nada vai dar certo E isso é super normal, gente Eu... Também Antes de vir gravar esse vídeo Eu pensei muito nas pessoas que têm Isso Que é mãe real, sabe Que passa por esses momentos Porque... Eu não entendo quando a pessoa chega pra mim E fala que tudo é perfeito Que... E ao mesmo tempo que essa pessoa fala que tudo é perfeito É... Ela acha ruim quando você expõe só coisas boas, né Ai, gente O ser humano é... É... Meio que incompreensível de verdade, né Se você posta coisas boas As pessoas acham ruim Porque você não tá expondo O que você passa de ruim Se você posta coisa ruim As pessoas acham ruim Porque você não está sendo o que elas esperam Que é a perfeição, né E... Claro, porque você não desistiu Porque você não desistiu Gente, porque... Isso aqui faz parte de mim, sabe É... Isso aqui faz parte de algo que eu escolhi Que eu gosto Que me deixa bem Que me faz querer É... Seguir em frente É como se... É... Fosse uma coisa que me... Me impulsionasse, sabe Eu acho que se eu parasse com tudo Se eu parasse de sonhar Se eu parasse de correr atrás das minhas coisas Eu não seria a Lara, sabe Eu não seria eu E... É difícil É difícil você manter aquilo sempre, sabe Você manter aquilo, tipo Você tem que estar 100% E... Eu não estou assim, gente Por conta das minhas filhas Eu estou assim porque É a vida, gente A vida não é fácil Tem períodos complicados mesmo Tem períodos muito difíceis E intensos E isso é normal Seja mãe Seja solteira Seja... Sei lá Uma pessoa que não decidiu casar Que... Tem períodos complicados E... E... Não é fácil, né Muita coisa, assim Agora mesmo eu estava tentando editar vídeo Vocês viram aí no início do vídeo, né Eu tentando trabalhar Eu tentando editar vídeo Mas a Helena super agitada Ela tinha... Ela não estava com sono Ela não estava com fome Ela só queria que eu desse 100% Minha atenção pra ela, né E eu tentando terminar meu trabalho De edição de vídeo A Luísa querendo minha atenção Minha tia fazendo almoço A Lain ajeitando as coisas O Djalma trabalhando Então é assim, gente A vida é assim, sabe É... Não dá pra você interromper a vida do outro também Não dá pra você querer que o outro seja o que você quer também Pra você... É... Seguir adiante Isso é normal, né É normal Mas... Uma coisa que eu aprendi Com tudo isso Com todos esses percursos da minha vida, assim É a não encontrar culpados pelo que você passa Porque tem fases que... É complicada Porque é preciso ser daquele jeito Pra você conseguir amadurecer Pra você conseguir crescer Pra você conseguir treinar um pouco a paciência É... O orgulho Tudo que você precisa pra melhorar, né E... Antes Quando eu passava por um período difícil Eu ficava procurando os culpados por aquilo Que na verdade não existiam, né Eu ficava Nossa, meu esposo deveria ser assim Se ele fosse assim Eu não estaria desse jeito Se minha irmã fosse assim Se tal fulano fosse assim Se... Quando na verdade, gente Que eu precisava, sabe Mudar Eu precisava melhorar Eu precisava respirar Às vezes não era nem uma questão minha, né Uma questão de eu preciso mudar Mas... Por exemplo, agora, gente Agora eu tô bem Eu tô feliz Eu tô realizada com minhas filhas Minha casa Meu esposo Mas... Eu tô cansada Sabe? É... É como se eu quisesse apenas um segundo Assim, parada E... Sem... Interrupção Sem... Me preocupar com nada Mas... A vida é assim, né, gente É cheia de altos e baixos E... O que importa é a gente... Lutar Né Lutar Correr atrás E... Eu não vou desistir, gente Do canal Meu esposo olhou assim pra mim No dia que eu falei pra ele Ele... É a pessoa que mais me apoia, né Hoje E ele chegou pra mim Disse... Por que você vai desistir? É... Se você desistir do canal Será mesmo que vai ser a solução de tudo? Será que você não tá apenas Tentando encontrar um culpado Quando na verdade tem que Encarar as situações Tem que correr atrás Tem que lutar Tem que passar por cima, né É... Passar por cima A gente dá aquela pedra, né Tirar a pedra do caminho Porque... Às vezes Ao invés da gente Enfrentar A gente tenta... Sei lá Encontrar como se fosse Um cobertor, né Por exemplo A pedra tá no caminho Ao invés de você Tentar ultrapassar ela Tirar ela do meio Não Você coloca um pano por cima E tenta não enxergá-la, né Tenta deixar ela lá Porque fica mais fácil pra você Vai dar muito trabalho Você tirar ela do canto Enfim E aí ele disse Lara, você gosta disso Isso faz parte de você Você já tentou desistir Um monte de vezes Mas não conseguiu Porque você Não se sente bem Quando você não faz Aquilo que você gosta, né Gente Coisa interessante também É que eu não desisti Nem quando o negócio Tava assim, gente Lotado de coisa, né Quando eu tive minha filha No meu pós-parto Tiveram fases Que não estávamos bem Nem nesses momentos Eu desisti E por que eu iria desistir agora Só por causa de um cansaço De um momento que eu não estou Respirando bem, né No sentido de Com a cabeça cheia E eu também estou partilhando Tudo isso aqui pra vocês Entenderem que tudo é um esforço E correr atrás Dar o seu melhor Porque tem dias que Eu fico muito triste Às vezes quando eu escuto Ah, pra você é fácil Porque você tem ajuda Pra você é fácil Porque você tem isso Porque você tem aquilo Porque você conseguiu isso E gente Não foi fácil Sabe? Foi perrengue Foi difícil E as pessoas sempre tentam encontrar Na vida do outro Uma coisa fácil Pra elas se sentirem bem, né E é isso, gente Eu vou aqui lavar meus cabelos Vou tomar um banho Depois vou almoçar Só um desabafo aqui com vocês E pra dizer que estamos juntos Estamos juntos Porque a maternidade é isso, né Gente Você se tornar mãe Você ser responsável Por seres tão pequenos É assim mesmo Você se sobrecarrega Você fica louca Tem horas Mas vale a pena Porque é algo muito especial Pra mim Pra Deus Pra minha casa Pra minha família Eu não tenho nem o que falar E é isso, gente Esse vídeo é isso Era só pra compartilhar com vocês Um período Uma fase Me contem aqui nos comentários Como vocês estão Qual foi a fase mais difícil Se vocês estão Numa fase tranquila Se vocês estão Numa fase perrengue Me conta Pra mim Conhecer vocês Saber as experiências Os momentos E pra mim Não me sentir sozinha Sabe Pra mim não me sentir Nossa Essa menina Ela não tá Sendo organizada Ela não tá sendo Forte Ela não tá sendo Porque às vezes A gente pensa isso, né A gente pensa isso Ela não tá sendo boa Ela não tá sendo Certa E É isso, meus amores Um beijo E até os próximos Os próximos vídeos aí